Oi gente, eu sei, eu sei, janeiro é aquele mês que todas as contas que a gente fez em dezembro resolvem chegar. É boleto, é cartão, é presente de natal que você já deu, é aquela comida do natal que você já comeu, é aquela viagem que você curtiu no ano novo e que já passou, porém que as contas ficam e tu continua pagando. Então pra te ajudar, no vídeo de hoje eu separei 5 produtos de cabelo bons e baratinhos. Se você gosta do vídeo da economia, se você gosta de produto bom e baratinho já clica no gostei pra eu saber e aqui embaixo no inbox de descrição tem um link de uma playlist cheia de vídeo de produto bom e barato. Então bora que agora eu separei 5 que eu tô usando e que eu tô gostando muito. O primeiro produto bom e barato, não é novidade pra ninguém, já apareceu em diversas versões aqui nesse canal que são as mostras da Scala. Essa daqui é a bomba de vitaminas, essa aqui não é liberada, mas pelo que me falaram no vídeo que eu gastei 700 reais de produto, eu vou deixar o link aqui embaixo também, existe a versão liberada, tá? Essa daqui não é. Essa é a bomba de vitaminas e ela ajuda no crescimento saudável do cabelo, ela tem na composição óleo de rícino, proteínas vegetais, vitamina A, vitamina E e depantenol. É uma máscara que eu gosto bastante, tá? Ela serve pra todos os tipos de cabelo, eu uso ela pura, eu uso ela pra misturar tonalizante, eu uso ela pra receita caseira, enfim. É uma máscara que tem 1kg, eu acho que ela tá sem etiqueta aqui, tá? R$10,50 aqui essa máscara que eu estou lá na casa nostra, é uma máscara que eu gosto bastante, não é aquela máscara que assim, vai salvar o seu cabelo, mas ela é ótima pra você usar de base, pra você usar quando você tá na correria, enfim. Scala tem produtos que eu gosto muito e que já apareceram em vários vídeos de produto bom e barato aqui no canal. Outro produto bom e barato, lançamento da Salon Line, que eu já falei, gente, Salon Line, assim, ó, meu só adoro, tô sempre falando aqui no canal, é a máscara Meu Liso Reparação. Essa é uma máscara que já tem resenha aqui no canal, ela é da linha Meu Liso, né, a linha Meu Liso veio aí agora com um monte de produtos novos, essa é um deles, ela é uma máscara de argã e reparação capilar, ela é indicada pra cabelos lisos, mas pode ser usada em qualquer tipo de cabelo que ela não alisa, tá? Se você tem cabelo crachado, crespo, quer usar, tá com medo, não tem problema nenhum, pode usar sem medo. O tempo de ação dela é rapidinho, 5 a 10 minutos e é uma máscara que eu uso e que eu gosto bastante, mesmo tendo argã, argã normalmente não é pesada no meu cabelo, mas com essa nunca aconteceu, meu cabelo fica bem solto, brilhoso, e o que eu sinto nessa máscara é que o cabelo realmente pega massa, eu sinto que ele dá uma encorpada, não enrijece, não fica duro, mas eu sinto que ele recupera de dentro pra fora mesmo. Por fora, aquela coisa, cabelo brilhoso, cabelo macio, cabelo sem frisca, a gente ama. E ela é baratinha, ela custa em média R$12,40 e eu adoro ela. Se você é seguidor dinossauro desse canal, tu sabe que eu sou apaixonada no Yamasterol, eu comprava o Yamasterol assim ó, um atrás do outro, porque eu pagava R$2 no Yamasterol, aí o que aconteceu? A internet descobriu que o Yamasterol existe, descobriu que o Yamasterol é milagroso. Foi bom por um lado, porque a Yamaha lançou diversos Yamasterol, como é o caso desse daqui, que é o Yamasterol Sun, esse daqui é um kit, tá? Vem dois. Ele vem o spray, que é um spray pra você usar na praia, os dois você pode usar na praia, na verdade, né? Mas o spray tem a aplicação mais fácil, e ele deixa o cabelo com aquelas ondas de praia. E também tem o creme multifuncional, que é aquele que a gente já conhece, só que também na versão verão. São dois produtos que têm proteção solar, então se você vai viajar, se você vai curtir as férias na praia e na piscina, essa é uma dupla que você precisa levar na sua mala, porque eles são muito bons, além de serem baratinhos. Eu não sei se eles são vendidos separadamente, eu acho que eles só vêm mesmo no kit dessa caixinha. Os dois custam em média R$20, eu acho que é o produto mais caro desse vídeo aqui hoje, mas vale muito a pena porque são dois produtos, então se você for pensar, é R$10 cada um, ou seja, baratinho. O creme é multifuncional, então ele pode ser usado de várias formas, e o spray é um sprayzinho que eu tenho usado na praia, tenho ido bastante na praia, se você me segue no Instagram, você está vendo, e essa é uma dupla que eu não largo mais. Outro baratinho da Salon Line lançamento é essa linha Tô de Cacho da Vinagre de Maçã. Eu tenho aqui o creme de pentear, mas eu acho que também existe a máscara, não sei se existe shampoo, enfim, não parei pra procurar, esse daqui eu recebi na Viu de Fé. Tô usando desde a Beauty Fé, ou seja, desde setembro, esse carinha tá me acompanhando. É um creme pra pentear liberado, pra cabelo cacheado, mas pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, eu uso no meu e nunca pesou. Ele tem na composição o vinagre de maçã, que promove no cabelo brilho e restauração. Também tem proteção solar, e é vegano, então ele ajuda a deixar o cabelo mais brilhoso, e também ajuda na redução do frizz. Mesmo sendo um creme pra pentear, o creme pra pentear, gente, ele costuma ser um pouco mais denso na composição. Então em alguns cabelos ele pode pesar. Eu uso esse daqui há muito tempo, mesmo não sendo pro meu cabelo, mesmo sendo um finalizador, nunca pesou e enrijeceu, meu cabelo fica super solto, e o brilho realmente é potencializado. Então esse é um produto que eu gosto bastante, baratinho, e que tinha que estar aqui nesse vídeo. Por último, mas não menos importante, um outro finalizador, só que é diferente. Quem assistiu o vídeo dos 700 reais de produto vai lembrar que eu vi um cronograma, eu comprei, né, um cronograma só de finalizador. A resenha dele vai sair em breve, tá? E um desses finalizadores é esse daqui, que é o de reconstrução, é da Bio Vegetais. É um óleo creme pra pentear. Ele tem na composição creatina, proteína do trigo e elastina. Ele restaura, sela e aumenta a massa capilar. Então mesmo sendo um finalizador, ele tem esse poder, tá? Ele realmente trata. Eu já sou discípula do finalizador, já falo de finalizador aqui nesse canal várias vezes, porque já tem gente em pleno 2019 que não finaliza o cabelo. Esse é um cronograma pra finalizar o cabelo, então ainda vou fazer a resenha, mas ele ajuda pra quem não tem tempo. Esse aqui custa em média 15 reais, funciona super bem, mesmo se é um óleo creme, não pesa, não enrijece, enfim. Sou só amores por essa linha de finalizador. Então é isso, esses são os produtos bons e baratinhos desse vídeo. Eu quero saber duas coisas. Qual produto bom e baratinho você não abre mão? Me conta nos comentários. E se você já usou algum desses que eu falei no vídeo de hoje? Comenta porque eu respondo todos eles, não fecha esse vídeo sem clicar no gostei e é claro, eu nem preciso te dizer. Se eu chego aqui do nada, caiu os paraquedas e foi com a minha cara, se inscreve que vai ser muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!